Em crianças costumávamos fazer coisas, recortávamos e colávamos imagens. Também fazíamos para mostrar qual seria o nosso emprego de sonho. Porque deixámos de o fazer. As mudanças não acontecem por si. Se nós próprios não mudarmos, nada muda. No meu primeiro seminário, a minha mãe chorou de alegria pelo seu filho ter ganho asas e deixado o ninho. Sempre quis ser capaz de conciliar família e carreira e foi exatamente o que fiz. É genial para as famílias. Sinceramente, é o melhor DLR. De repente, este desconhecido entrou nas nossas vidas e perguntei. Afinal, se trata? Cosméticos. Respondi imediatamente. Mas como é possível eu entrar nisso? Sou carpinteiro, um mecânico de madeiras. Um quarto de hora depois, dirige-me a ele e disse. Pode dar-me o seu cartão de visita? Tinha imensa vontade de ser empresária e, de repente, conheci a LR. Quatro anos depois, a minha vida mudou completamente. Comprei o primeiro apartamento, a primeira casa, o primeiro carro. A minha vida deu uma volta completa. Basicamente, passei de uma mãe pobre a uma mulher com um bom salário. Na uma vez, eu vi a mulher. Quando revemos as pessoas, meses ou anos depois, e vemos-os em palco, sentimos-nos orgulhosos. Não se trata de transformar toda a gente em milionários. Trata-se de dar a todos a oportunidade de tomar rédeas da sua vida e provarmos que somos capazes de fazer coisas que ninguém pensava que fôssemos capazes de fazer. As vendas diretas são a forma ideal de vender produtos premium. É assim que estabelecemos relações a longo prazo com clientes. Por isso, é muito importante que façamos bem o nosso trabalho e tínhamos produtos excelentes. A qualidade made in Germany é bastante valorizada em todo o mundo. Depois do sucesso do nosso aparelho de limpeza, a escova de limpeza, até os fornecedores nos ligaram a dar os parabéns. Dizem-nos, uau, esse é o caminho a seguir. Só posso dizer coisas positivas. Só este produto demonstra como o trabalho na L&R é inovador e interessante. Se um produto não for bom, desaparece rapidamente. Por isso eu digo que não vendo produtos, limite-me a recomendar os que uso e a transmití-lo. É tão simples quanto isto. Apenso que a vida das pessoas, a forma como organizam os seus tempos livres e como ganham dinheiro é diferente agora. Fazem-me devido à qualidade dos produtos e ao conceito de negócio. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. Devemos pensar e agir mais como quando éramos crianças. Esta facilidade, o prazer que temos em apenas fazer qualquer coisa, é importante e algo que podemos implementar facilmente no mundo empresarial. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. A L&R dá-nos uma oportunidade que temos de aproveitar ao máximo. A CIDADE NO BRASIL